Nosso amor é demais, e quando o amor se faz, tudo é bem mais bonito. Nele a gente se dá, muito mais do que está, do que não está escrito. Quando a gente se abraça, tanta coisa se passa, e não dá pra falar. Nesse encontro perfeito, entre o seu e o meu peito, nossa roupa não dá. Nosso amor é assim, pra você e pra mim, como manda a receita. Nossas curvas se acham, nossas formas se encaixam, na medida perfeita. Esse amor é pra nós, a loucura que traz, esse sonho de paz, que é bonito demais. Quando a gente se beija, se ama e se esquece, a vida lá fora. Cada parte de nós, tem a forma ideal, quando juntas estão, coincidência total. Nunca um calmo e um complexo, assim é o nosso amor, no sexo. Esse amor é pra nós, a loucura que traz, esse sonho de paz, que é bonito demais. Mas, quando a gente se beija, se ama e se esquece, a vida lá fora. Cada parte de nós, tem a forma ideal, quando juntas estão, coincidência total. No qual o campo e o converso, assim é o nosso amor, no sexo.